LITTLE BABY BUM Atenção, oh não, ela se machucou O robô então caiu, porque nada a ver Ai, agora machuquei meu pé, pobre zumbi Fantasias, fantasias Agora você fez um dodói, fantasias no Halloween Mamãe e papai, trouxeram doces para mim Tudo vai melhorar, comendo doces assim O dodói já sarou, vamos brincar e rir Vamos nos divertir, feliz Halloween Fantasias, fantasias Pular, cantar, dançar e brincar Hoje é Halloween Feliz Halloween Tchau 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 Tchau